Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos Pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui sem câmera Porque eu estou parecendo aqueles bichinhos do clipe Ariel, do System of a Down Uma mistura de um belugão da Redpill com o Angel, lá da Buff Eu estou com o olho um pouquinho inchado, não é nada muito feio não Mas como meu cabelo está crescendo todo branco também igual o Fudêncio Eu prefiro não aparecer ainda, mas em breve a gente vai voltar a fazer as nossas lives Com uma camerazinha que a galera está sentindo falta de ver o meu rostinho bonito Então esse vídeo aqui eu vou fazer só com a voz E a gente vai colocar algumas imagens aí do jogo Elden Ring da DLC Do jogo que está dando muito o que falar Vocês já perceberam aí que eu estou combando bastante nessa DLC E é claro, como eu quando jogo todos os Souls Eu começo metendo o pau no jogo, reclamando de absolutamente tudo De todos os bugs que estão lá desde a primeira versão do jogo Mas continuo ali com o Bano preso, fissurado Em três dias aí, foram acho que quase 25 horas de gameplay Levando muita porrada, enfrentando muita dificuldade Porém me divertindo, claro E sem desistir, por mais que o jogo seja difícil Eu esteja tomando muita porrada Eu continuo jogando normalmente Enquanto eu estiver me divertindo Para mim está muito bom E eu quero falar sobre alguns pontos aqui Que estão dando o que falar sobre a DLC Tem muita gente que está perguntando se o jogo vale a pena ou não Se é, porra, um besteira comprar Gastar muito dinheiro A gente sabe que a versão do Play 5, por exemplo Ela está muito mais cara, quase o dobro da versão do PC E isso complica ainda mais a vida do Elden Ring Porque o jogo em si é uma DLC e não um jogo inteiro Então, bom, vamos lá Vamos começar aqui no primeiro tópico que eu botei Que é, toda DLC cara, é desculpa para você combar A história do jogo, ela foi contada na primeira parte E agora eles deram uma estendida Porque a lore do jogo, ela é grande Embora a história não seja explicada ali de uma forma clara Ainda é o que a FromSoft, na minha opinião Conseguiu fazer de melhor entre todos os seus jogos E eles colocaram ali um ponto que você vai atrás do Miquela Pelo menos o que eu entendi até agora com aqueles personagens Totalmente enigmáticos E cara, como toda DLC é desculpa para combar Para quem gostou do jogo, porra, é mais conteúdo para você jogar Pô, se eu joguei o Elden Ring, estou fazendo o New Game+, Estou zerando com o boneco pelado Estou zerando no nível 1 Estou fazendo todas as besteiras ali Build de não sei o que lá, de sangramento do Mago de Fogo Se você está fazendo essas porra É porque você gosta muito do jogo Então, eu acredito que você vai gostar da DLC Porque é mais conteúdo de Elden Ring para você jogar Ok? E é um conteúdo muito vasto No melhor estilo Elden Ring tem É basicamente, na minha opinião Pelo menos até onde eu joguei até agora Ele me parece basicamente um jogo novo Tem muita exploração ali Muita coisa para você fazer E se você me perguntar se vale o preço É claro que depende Primeiro da plataforma que você está jogando No PC, para mim, definitivamente vale Porque é difícil você encontrar um jogo que te prenda Pelo menos a mini, por 25 horas Pô, quase ininterruptas, né? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui Agora pela manhã e eu gostaria de estar jogando Não vou jogar porque eu quero que a galera acompanhe Toda a combagem que eu estou fazendo Então, se você está no PC, para mim, definitivamente vale Se você está no console, aí você avalia, né? Porque pode ser que você pegue o jogo numa promoção Se você não é um streamer de super sucesso Você pode deixar para jogar depois Que aparecer numa promoção qualquer Então, beleza O primeiro ponto aqui, também que eu gostaria de falar Sobre a DLC É o seguinte A FromSoft, ela sempre coloca as DLCs dela No meio do jogo E como eu estava jogando no PS5 Eu recebi a chave desse jogo no PS5 Porque eu zerei o jogo no PS5 Eu tinha o meu personagem no PS5 E quando foi dito que a gente tinha que entrar na DLC No meio do jogo Depois de matar não sei quantos bosses lá Fazer missão de não sei o que lá Eu fiquei puro, né? Óbvio Porque eu não gosto de jogar a mesma coisa De novo, eu joguei Elden Ring Eu joguei, acho que, quase 150 horas de Elden Ring Foi o tempo que eu zerei E eu fiz tudo que eu tinha que fazer no jogo Tudo que eu achava que fosse interessante para eu fazer no jogo E depois que eu zerei Os subs ficaram pedindo para eu entrar no New Game Mais New Game Mais, New Game Mais New Game Mais Para você ver como é que é Porque fica mais difícil Que não sei o que Eu falei, cara, não vou jogar essa porra Então entra no New Game Mais Para você ficar lutando com os subs Eu peguei, entrei no New Game Mais E o que aconteceu? Me ferrei Peguei a DLC Recebi a chave da DLC E eu fiquei ali, cara, umas 5 Não sei se foi 5 horas Mas fiquei bastante tempo Para conseguir chegar até a DLC Porque eu tive que fazer uma quest lá Coisas que eu já tinha feito Tive que enfrentar o Radan Tudo bem que os inimigos eu matei até fácil Porque o meu boneco estava ok, né? Estava forte Mas foi chato, né? Foi chato E pelo menos para mim, né? Aí o pessoal veio Porra, Baltamão Você não se preparou para a DLC? Pô, pelo amor de Deus, cara É só um jogo Beleza? Eu sei que a genialidade do Miyazaki é distorcida Você é um fã do soro Mas é só uma porra do jogo Não preciso me preparar para a porra do jogo Então, para mim, isso foi chatíssimo Até porque o conteúdo do jogo é grande o suficiente Para que ele fosse vendido como um stand alone Bota lá Elden Ring e continuação O personagem que você faz no Elden Ring Ele é um personagem totalmente casca vazia Nem importa A cara do boneco é horrível E quanto menos ela aparece, melhor E as pessoas que jogam Gostam de buildar pra cacete O cara vai lá Cria o personagem dele novo Faz zero personagem Bota não sei o que Então, no mínimo No mínimo, para mim Eles poderiam deixar Quem quer jogar com o New Game mais Ou importa o personagem Ele vai direto Eles dão uma telinha ali É o que aconteceu antes E você pega e começa ali na DLC Nem que você bote um boss ali Para você lutar Antes de entrar na DLC Poderia ter feito alguma coisa assim E a outra opção é Não, eu quero jogar Continuar aqui o meu Então você vai até o lugar ali No meio da sua gameplay Faz o que tem que fazer E entra Duas modos diferentes De você entrar no jogo Bota lá Porque não é feito Não sei, cara Eu não vou dizer que é preguiça Porque os caras sempre fizeram assim Mas eu acho que assim Seria muito melhor Até porque Muita gente sentiu dificuldade no jogo Após entrar na DLC E não entender o esquema de evolução Porque dentro do jogo Eles colocaram agora Um sistema de evolução Que só vale Dentro da área da DLC Que são uns fragmentos ali De umbra Árvore Umbra Não sei o que lá Que você pega Para poder upar o teu personagem Então quando você entra No mundo da DLC É igual os cavaleiros de ouro Lá no inferno Você tem 10% da força Entendeu? Então os inimigos Estão muito fortes Você vai tomar porrada Até dos bichinhos normais Dos mobs do jogo E os bosses do jogo É claro São difíceis Para cacete E eu vou falar Eu vou ter um tópico aqui Só sobre esses bosses Então Essa forma aqui De você entrar na DLC Também poderia ter sido Diferente Estou criando um novo personagem Aqui para entrar na DLC Aparece a historinha Bom Como é que vem o teu boneco? Vem praticamente zerado E a dificuldade do jogo Ajustada Como é quando você Inicia o jogo Ok Para mim não teria problema nenhum Você começa ali Com o teu personagem novo Vai ter uma porrada De arma nova Sabe por quê? Porque olha Uma outra coisa Que aconteceu comigo E sempre acontece Nos jogos da From Software É muito difícil Você encontrar As pedras Para você poder Upar suas armas Pelo menos Para mim Sempre foi difícil Em todos os jogos Tanto no Elden Ring Quanto no Dark Souls Conforme você vai Progredindo Você vai achando As paradas E você vai upando a arma E isso para mim É muito maneiro Porque você vai sentindo A evolução do teu personagem Você vai sentindo Que você vai ficando mais forte Fala Pô agora está ficando maneiro Pô achei uma pedra Não sei o que lá Ou achei uma arma Não sei o que Que agora eu vou poder usar Que o meu personagem Vai ficar melhor Vou poder ir para outra área Explorar E nesse O que acontece Eu já estava lá Com o meu facão de caça Que foi uma arma Que eu achei no início do jogo Então eu peguei aquela arma Basicamente no início Do Elden Ring E fui com ela até o final Por quê? Porque toda pedra Que eu achava Eu upava A minha arma Para eu poder ir para outros lugares E quando eu achava uma arma Que poderia ser potencialmente melhor Que essa arma Mas eu não tinha pedra para upar Então eu acabei indo com essa arma Basicamente do início do jogo Até o final E quando eu chego na DLC O que acontece? Exatamente a mesma coisa Eu pego uma arma nova Que a arma é potencialmente melhor Do que a arma que eu tinha Só que como eu comecei O New Game Mais Eu não tinha nem os sinos Para entregar para a velha Para comprar as pedras Porque no final do jogo Você consegue comprar Todas as pedras Para upar qualquer arma Então isso Praticamente Impossibilitou a minha evolução Ali na versão do PS5 Que era o que estava acontecendo Então eu tive que jogar ali Com o facão de caça Me pareceu que ele estava fraco Ou o meu personagem Estava muito fraco Para a DLC E eu sofri bastante ali Mas matei alguns inimigos Matamos uns 4 inimigos Mas não uns inimigos mais fortes Matamos só o leãozinho da central Que era o inimigo O inimigo mais forte E aquela relana Nem deu tempo Porque eu perdi tanto tempo Para entrar na DLC E beleza O que aconteceu? Isso para mim Foi uma dificuldade grande Agora se você entrasse na DLC No modo novo Você ia achar uma arma ali A arma ia estar nivelada E você achava pedra E você ia evoluindo Para mim ia ser uma coisa melhor Ah Valta Mas talvez o conteúdo do jogo Não seja tão grande Assim que der para você Fazer isso daí Tudo bem Eu não vou entrar nesse tópico Porque eu ainda não Não rushei o jogo Não vou rushar Eu jogo andando ali Vendo tudo que tem no mapa Batendo nos inimigos Só quando a coisa Fica muito feia Mesmo que eu saio correndo Com o cavalo do bug Espectral Mas eu acho que isso Ajudaria muito Principalmente nas pessoas Que querem entrar Na franquia Ou jogaram Que nem eu E agora quer entrar ali E não quer passar Por uma coisa bizonha Como essa daí Tu entra no jogo Tu tá fraco Tu vai tomar porrada Tu mal consegue explorar ali Porque um inimigozinho Te dá uma porrada E te mata No máximo Duas porradas ali E os caras continuam Me matando Então fechando essa parte aí Eu acho que a DLC Ela poderia ter sido introduzida De uma forma melhor Até para lembrar Das pessoas O que aconteceu Na primeira parte do jogo Porque a história do jogo É confusa O último inimigo É uma baleia voadora Alienígena E você não entende Muito bem Ali você poderia ter explicado Mas é a Dark Voltar a Dark Souls É sobre acender fogueiras E você não tem o que Reclamar sobre isso E aí a gente vem Para a parte gráfica do jogo Que vocês sabem Que eu reclamo muito Da parte gráfica Do Elden Ring Do Dark Souls Que é uma engine Que já está Bem ultrapassada Que se você compara Com a versão do Demon's Souls Da Globepoint É uma vergonha É uma solada Principalmente em questão De iluminação Impacto Movimento do personagem É uma coisa São dois universos Completamente diferentes A versão da Globepoint É muito mais bonita A From Software Tinha que comprar O Globepoint Ou dar o jogo Para o Globepoint Desenvolver Ah, Baltar Mais Um É mundo aberto Eu não sei o que lá Cara O movimento do personagem Não tem nada a ver Com essa Ok O jogo aberto Ele é mais pesado E tal Mas Daria para fazer Algo muito melhor Mas O jogo Ele é Graficamente Bem detalhado Alguns lugares Estão muito bonitos Você nota Muitos detalhes No cenário Ele tem aquele clima De tensão Na ambientação A vastidão Dos mapas Está maneiro Está ok Então É um jogo Que embora Graficamente Limitado Na minha opinião Ele é Bonito É bonito É agradável Não é algo Que vai te incomodar Principalmente Se você estiver No PC Aqui no PC Pelo menos Aqui no meu PC Se você tem um PC bom Aqui é uma 7900 XTX Você roda o jogo Com 4K Tudo no máximo Com o Ray Tracing No médio O Ray Tracing Do médio Para o baixo Tem uma diferença Principalmente Na iluminação Do jogo Eu testei Tudo aqui Antes de jogar E se você Bota no alto Aí já não tem Diferença nenhuma E cai muito Os quadros Que é um problema Constante No jogo inteiro Tanto na versão Do PC Que em alguns bosses Cai os quadros E é complicado Porque você sabe Que isso atrapalha Muito no combate Frenético daquele Principalmente quando o inimigo É um monte de inimigo Giratório Com a câmera maluca Mas principalmente Também Na versão do PS5 Cara Porque a versão do PS5 Olha Eu comprei Eu comprei a versão do PC Porque a versão do PS5 Ela estava Toda zoada O jogo tinha Stuttering Até no mapa Você abre o mapa O jogo tem Stuttering Você vai andando Ali pelo mapa O jogo parece Que está fazendo 40 quadros Eu forcei o VRR Pelo SO do console E ficou melhor Não ficou perfeito Mas ficou bem melhor Então isso aqui É uma dica Para você Ah O jogo pode estar Mais pesado Porque ele Sim Ele é um pouco Mais detalhado Graficamente Os ambientes Tem mais coisas E tal A Flam Software Poderia ter dado Uma tensão Visto que isso É uma parada Que Impacta diretamente No teu desempenho No jogo E a versão do PC Ela poderia também Ter um número De quadros Aberto Por exemplo 120 quadros O jogo ia ficar Fluído o suficiente Para talvez Você ter uma reação Um pouco maior Embora para mim Isso não mude muito Mas para muita gente Isso faz muita diferença Você ter uma reação Maior E uma fluidez melhor Durante a sua gameplay Se você tira O Ray Tracing Em 1440p Na maioria das placas Mais novas Você consegue botar Pelo menos 90 ou 100 quadros Tranquilamente Então o jogo Graficamente Ele é ok Embora ele tenha Esses problemas Eu não sei Como está a versão Do Xbox Mas eu creio Que esteja Parecida Com a versão Do PS5 Até porque No lançamento Do Elden Ring Teve muita reclamação Em todas as versões E dois anos Após o lançamento E uma DLC Todos os problemas Continuam lá E aqui a gente vem Para um outro tópico Os mesmos bugs De sempre É a Dark Se o cara não te acerta Por dentro da parede Não é Dark Souls Então isso acontece E continua acontecendo Isso acontece em todos os Dark Souls E isso continua acontecendo Na DLC O cara te acerta Por dentro da parede O cara te manda uma magia A magia atravessa a parede Essas coisas Irritam Muito Porque parece que o jogo Está roubando Lembra como você falava O jogo roubou O jogo roubou Eu como sou velho Continuo falando Que o jogo roubou Mas a gente sabe Que é o que? É um bug A parada é mal feita A parada é mal feita E isso te irrita Não está me irritando Tanto assim Porque Como eu peguei Essa versão do PC Eu acabei pegando O save de um sub O sub está no new game Mas não sei o que lá Eu peguei E montei meu personagem Ali de novo E o cara tem todas as pedras Tem todas as p... Então eu estou jogando ali Ah já tem todas as pedras aqui Upo minha arma Achei ali uma buildagem E agora Eu estou mais tranquilo Então não estou passando Mais tanta dificuldade Assim pelo menos Para chegar nos bosses Mas se eu estivesse jogando A versão do PS5 Como eu estava antes Pô eu estava ficando Porque é muito bug É muito bug Quando você chega nos bosses Por exemplo A câmera giratória Maluca Está lá Teve um inimigo Que eu enfrentei Que eram Aliás dois inimigos Que eram inimigos gigantes Que eram Um urso gigante E um porco gigante Os caras já não tem mais Criatividade Para criar inimigo Parece né E o que acontecia O inimigo vinha para cima de mim Correndo assim Todo bugado Cara Flutuando pelo cenário E a câmera girava e tal Você enxergava Um intestino delgado Do bicho Era isso que você via E a câmera ficava assim Tu não sabia para mim Do nada tu morre Cheirou o sovaco Do urso peludo E tu morreu por causa disso Porque o cara não te deu dança Você simplesmente encostou Igual o Mario Bros Encostou no bichinho O bicho tirou teu sangue inteiro E você morreu E isso acontece muitas vezes A câmera Atrapalha Demais A performagem Da pessoa E aí Isso vai lá Para a parada Do cara que gosta De jogar rolando Igual um maluco Eu já não gosto De jogar rolando Igual um doido Porque se você rola Igual um doido Tu rola para um lado A câmera gira para o outro O inimigo pula Intestino delgado Fica Que me pariu Daqui a pouco Tu está tendo um AVC Jogando essa De tanto que A parada é bizarra E rápida E rápida Eu vejo muita gente Jogando esses jogos aqui Os cara não solta o botão De correr O cara fica correndo Aproveitando todos os glitches Do jogo Girando no próprio eixo O inimigo fica doido Aí o cara vai lá E mata no nível 1 Faz um monte de Doideira Mas é Isso na minha opinião É zoado Pô Pelo menos a câmera Do jogo Os caras tinham que dar um jeito De acertar Mas não acertaram Continua exatamente a mesma coisa E se você se incomodava Você vai continuar se incomodando O jogo também continua Com todos os glitches Gráficos possíveis Por exemplo Escudos flutuando Cabelo passando por dentro do escudo Passando por dentro da roupa Embora os trajes Sejam uma das coisas mais legais Do Elden Ring Do Dark Souls Esses glitches Pô Na minha opinião Atrapa Ah, bom, tá aí Injogável Ah, não sei o que Não, cara Não tô falando disso Mas tô falando que a gente Paga muito caro Pelo jogo Né E esses problemas Acontecem Desde lá Do primeiro Ah, mas a engine É isso aí A engine antiga Muda Atualiza, cara Faz alguma coisa Ah, mas Pô, Baltar Tá vendendo É isso aí Tá vendendo Ninguém tá reclamando Tudo que os caras fazem É angelidade distorcida A gente vai continuar Vendo essas coisas Aí Ah, Baltar Mas isso não me atrapalha Então depois não reclama Que você não tem jogo Nova geração É isso aí Né Eu não lembro se isso acontece No Demon's Souls Da Blowpoint Mas é muito mais bem feito Em questão de física Em tudo É muito mais bem feito Do que o Elden Ring Então pessoal Outra parte que eu vou falar aqui É sobre a questão Da dificuldade de bisonho Do jogo É Muita gente tá reclamando disso Né Tem muita gente falando aí Ah, eu zerei o Elden Ring No nível 1 Sem tomar nenhum dano Fala, cara Pô, tá boa Tá faltando mulher na tua vida Tá faltando algum outro objetivo É Eu só acho isso Uma coisa bizarra Né Acho sinceramente Uma coisa de um cara Que não tem mais o que fazer Se você é uma criança Tudo bem Mas Ficar se desafiando Na p*** do jogo Também Ok, né Mas desafie-se na vida real Não esqueça Da sua vida real Muita gente reclamando Que a dificuldade do jogo É Assustadora Avassaladora Você toma um hit Morre E É Ok Né Ok Eu concordo com isso daí Tudo Eu acho Primeiramente Que o Dark Souls Ele tem uma Primeiro O combate dele Ele tá ficando ultrapassado Já é muito tempo O mesmo combate Sem Basicamente Nenhuma evolução A gente vê outros jogos aí Como O Lords of the Fallen Que evoluiu No combate O próprio Demon's Souls Um pouco melhor O jogo do Pinóquio A gente vai vendo assim Coisas que poderiam ser Implementadas em outros jogos E a From Software Não muda nada Né Não melhora Ah, Balta Mas é perfeito Cara É Esse é perfeito É É o que Faz o jogo ser O que ele é hoje ainda É um jogo Sem evolução Né É mais do mesmo Ali em questão De jogabilidade Praticamente Desde o primeiro Dark Souls Né Tudo bem que Melhorou ali Bastante Mas do Dark Souls 3 Pra cá É basicamente A mesma coisa As armaduras Do jogo Não fazem diferença Nenhuma Então não faz diferença Se você tá com uma roupa Uma p*** de mago Você vai tomar Dois hits Ou um hit E vai morrer E se você tá com a armadura Mais pesada do jogo Mais pica do jogo O jogo ele não tem É Tipo assim Um sistema Eu até tava falando Com o pessoal ontem Ah Se você tá com uma armadura Pesada Você poderia ter Um porcentagem de chance De repelir automaticamente O ataque do inimigo Alguma coisa assim Como é O dano crítico Por exemplo Ah Você repele um ataque Ali Pô Dei sorte O cara ia me matar E não me matou E eu consigo matar um boss Por causa disso Mas não tem nada Você não tem vantagem Nenhuma Em usar uma armadura Grande É só questão De estética mesmo Mas o peso Do teu personagem Faz toda a diferença Então isso é uma coisa Que podia ajudar E eu reclamo disso Desde a primeira vez Que eu joguei Dark Souls Falei pô Eu tô com a armadura Foda aqui Não faz a menor diferença O cara me dá Me dá uma porrada Duas porradas Me mata Então isso daí É uma coisa que poderia ajudar Mas não vai ajudar E a dificuldade do jogo É bizonha Muitas vezes Porque ele é Injusto É um jogo que é Injusto Não adianta você falar Que ele é justo Porque não é Se você bota um inimigo Girando na tela Igual um maluco Que você não pode Defender Porque o teu boneco Perde a estamina toda Ele perde a guarda E o cara te dá uma porrada E te mata Você não pode Só se você sair rolando Igual um maluco Aí rola 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 Parece aquele meme do cara rolando no WWE Eu acho isso Terrível Até porque O que me chamou a atenção No Dark Souls primeiro Pô Era a forma como você tinha um combate Até então Cadenciado pra caramba Eu ficava andando ali com o meu escudo Eu gosto de jogar com escudo E espada grande E pô O cara batia Eu batia O cara batia Eu batia Eu via o movimento do cara Tentava dar uma escapada Pra poder rodar ele E matar Então tipo assim Existia uma cadência no combate Tanto dos mobs ali Quanto dos inimigos Né E que agora Por conta dessa dificuldade Que os caras extrapolaram Complicou ainda mais Porque os inimigos Saem girando Pelo cenário Igual um maluco Te dando porrada Pra caramba Quebra a tua base Dá um hit em você E você morre E por que que isso pode ter acontecido Né Porque me parece que a From Software Ela ouve muitos fãs E eu sempre falei Que o fã Do jogo tem que ficar caladinho Tem que ser o último a falar Não atrapalhe por favor A genialidade distorcida Do Miyazaki Né Porque aí eles fazem merda Desse tipo E vocês tem que ficar aí Passando pano Pra tentar defender Esse tipo de coisa Dificuldade né Você botar um boss giratório Com uma câmera maluca Que os golpes passam por dentro Te acerta por dentro da parede Você vê o intestino do bicho E o bicho te dá um hit E te mata Isso não é dificuldade Dificuldade é você fazer Uma parada ali Balanceada Que não seja Completamente louca Né E que fique justo Pra ambos os lados O jogo Até hoje Tem o lance Do inimigo Ler o input Do teu controle Pra poder te dar um golpe E eu mostrei isso Pra galera Várias vezes ali Enfrentando a Renana Renala Sei lá As vezes eu ia correr Aí enchei o sangue E soltava a magia Na hora Era exatamente O input Do meu controle Então eu botava ali Pra ler Dava o input Pô Isso daí pra mim É roubo Né Isso daí pra mim É roubo Mas foi assim Que o jogo foi programado E até hoje Os caras não tiraram Acharam uma forma melhor De poder Fazer isso Os movimentos Do Dark Souls Também o pessoal falava assim Ah O movimento do inimigo É sempre o mesmo Basta você aprender os movimentos Agora os caras botaram A maluca do cara giratório E não vai ter garotinha Pra vocês ficarem tranquilos Zerando o jogo Com o controle De código morse Zerando o jogo Na pista de dança Todas essas idiotices Que vocês ficam vendo aí Né Quer dizer Nego estoporou Elden Ring Agora os caras fizeram essa Que bizonha Tá todo mundo chorando Eu não consigo zerar No meu tapete de dança Pelo amor de Deus Né Pra que você tá zerando A porra do jogo No tapete de dança Então A dificuldade Ela ficou Muito desbalanceada E muitas vezes É Não é bacana Simplesmente não é bacana Né Você tá vendo ali Que o inimigo Tá te roubando Sempre ali no final da luta Falei cara Sempre no final da luta Acontece uma bizarra Que o cara vai entrar Dentro de mim ali E a câmera vai bugar E o cara ali E eu morri Muitas e muitas E muitas e muitas vezes Por conta disso cara Vezes que eu falei assim Cara olha só Eu não sei o que aconteceu O meu boneco ali Ele infartou Outra coisa também É que pô Depois que você joga O Pinocchio O Demon's Souls O Lords of the Fallen Cara você percebe Que o controle Não tem nenhum lag No Elden Ring Por exemplo É uma f... Cara as vezes Você aperta O botão Pra encher o sangue O boneco Não enche a p... Do sangue Cara Várias vezes Eu falei Apertei duas vezes O cara não encheu Ah a bala tá no Tinha estamina Tinha estamina Cara O cara não encheu A p... Do sangue Duas vezes As vezes alguns comandos De bater Eles ficam gravados As vezes o comando De beber o suco Ele fica gravado Mas as vezes não fica Então parece que a p... Não tem um padrão Ou é mal feito E isso atrapalha Pra c... Porque muitas vezes Você morre Tipo assim Você tem exatamente Aquele tempo ali Aquela janela ali De frame Pra você poder encher o sangue Se você apertou o botão O cara não encheu o sangue Acabou com a tua luta Né? Porque o inimigo Vai dar uma porrada ali Porque você... Ah perdi o tempo De encher o sangue Precisa encher o sangue É... O cara não encheu Você apertou ali Meio segundo depois Você vai tomar o golpe E vai morrer Então isso acontece Diversas e diversas vezes Dentro do jogo O cara Irrita muito Irrita muito Aí o que acontece As pessoas vão Pra invocação Tem muita gente aí Que fala Ah mas eu jogo Pra c... A Dark Porque na Dark Eu sou pica E não sei o que lá E quando você vai ver O cara usa Nego reclamou muito Que eu usava o facas Lá né No... No Elden Ring É... Eu falei que eu zerei Os outros Elden Ring Joguei todos Zerei todos Dark Souls Sem usar nenhuma invocação Por quê? Porque eu nem sabia Que dava pra invocar Né Eu andava com uma espada E um escudo E me divertia com o jogo assim Não gosto de jogar com o mago É acho que o sistema de tiro Do jogo ali É uma merda Continua uma merda Até hoje Quando chegou no Elden Ring Que eu joguei ao vivo As pessoas me falaram Da invocação e tal O jogo também Era muito difícil Até porque Você tava iniciando ali E tal Aí você vai explorando Aí você vai num lugar Que tem um inimigo Aí você quer matar Aí você não tá forte Aí o pessoal me ensinou Essa... É... De vez em quando ali Eu chamava Mas eu comecei a chamar Mais no final Acho que lá pra Malênia Eu acho que eu comecei A chamar o... O Facas, né E... Pô, o Facas Ajudava pra car... E isso pra mim Sinceramente É uma forma de você Introduzir ali Um modo fácil no jogo Né Tem muita gente que fala Pô, eu sou pica Build pra car... Não sei o que lá E tu vai ver O cara bota ali O... Aquele mímico Que pra mim Aquilo ali é roubo Né Aquilo ali é roubo Tipo... Mas assim Se o computador rouba de um lado Tu rouba do outro Né A parada não é justa Então fica ali O inimigo rodando Igual o maluco Tô dando porrada nele Também igual o maluco O outro bicho Tô dando porrada Igual o maluco A câmera girando Pra tudo que é lado Fica... Meu Deus do céu Cara Que porra é essa? Cara Aí o pessoal fala Lá da porra do Easy Mod Não poderia ter uma porra Assim Quando você vai entrar No jogo Você vai jogar Com invocação Ou sem invocação Né Seria pra mim Excelente Porque tipo assim Pelo menos eu Eu fico assim Pô Morri uma vez Morri outra vez Eu parece que eu não vou me empenhar Porque eu sei que a qualquer momento ali Eu posso chamar o... Facas Né E lá na Relana Eu perdi tanto a paciência Com a porra do boneco na alma Me matando com uma... Um bug no jogo Que eu falei assim Não galera Ó Chamei o Mímico aqui E foi a primeira vez que eu usei aquela... Daquela desgraça Daquele Mímico Aí quer dizer Chamei o Mímico Descile a porrada Na... Da boneca Né Então pra mim Isso daí é uma coisa que atrapalha Que não deveria ter Pelo menos eu não consigo me empenhar nisso Quando eu joguei o Pinóquio Né Eu comecei a jogar o jogo Meio... Meio sem paciência Que eu tinha acabado de jogar o... O Lords of the Fallen E todos os inimigos Eu falei assim Ah galera Vou jogar aqui Todos os inimigos Eu ia chamando a invocação Todos os inimigos Eu chamava a invocação Todos os inimigos Eu chamava a invocação Aí teve uma inimiga Que era difícil pra... Que eu não podia chamar a invocação Que aí eu penei Mas aí eu percebi Que o combate do jogo Era muito mais legal Do que eu imaginava Aquele sistema de parry do jogo Era muito maneiro Né Ah mas o Sekiro é maneiro Não Sekiro cara Sekiro pra mim é horrível Pem, 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 pem Psss A espada do cara Não tira dano nenhum É mais fácil você Pedir que ele defenda Do que você Acertar uma espadada nele Então pra mim aquilo ali É uma merda Aí no... No... No Pinóquio Quando eu não pude invocar Eu percebi como o combate é maneiro E no último inimigo de todos Lá quando você vai Enfrentar lá depois Não vou dar spoiler Mas tem um inimigo que Quando você faz uma escolha Você enfrenta um outro inimigo E... O inimigo era difícil Pra... Filho Eu falei Pô não vou conseguir matar esse cara Por quê? Porque eu invoquei o bicho O jogo inteiro E agora eu não posso mais invocar Então eu apanhei 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 Tentei em live Apanhei 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 Teve um dia que eu peguei o jogo de manhã Pra jogar Né? Que foi... Acho que foi antes de eu viajar Não lembro pra onde Acho que foi pra viajar Pra... 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 Apanhei Apanhei E zerei Né? Consegui vencer ali O inimigo É... Porque aí eu tive que me aprimorar No combate E essa... Invocação, cara Nada mais é do que o easy mod Então o próprio cara que fala assim Não, o Dark Souls não tem que ter easy mod O cara usa essas merda todas Ah, voltar a matar no jogo É pra você usar Ok Né? Mas poderia ter ali Vai jogar Você é homem Ou você é um rato Igual no Doom Né? Você é um homem Ou você é um bebê Eu sou um homem Então eu vou jogar sem invocação Porque se fosse assim Desde... E não dá pra trocar Se fosse assim Desde o início Eu ia jogar sem a invocação E aí, filho Você tem que se virar Tem que matar o bicho Porque a invocação Nada mais é do que você bugar Um jogo que já é Completamente bugado Né? Completamente bugado E ainda tá ficando mais bugado Porque a gente viu um monte de menininha Zerando pelada Dentro da banheira de banana O jogo E os cara Nerdão Ficaram E agora os cara botaram o jogo Um milhão de vezes mais difícil E... E bizarro Né? O que pra mim Só atrapalha E aí também Vem a galera da buildagem Né? Eu... Eu fiz um post lá no... No ARDS Gameplay Né? Zoando ele Apareceu um cara falando assim Ah, o jogo tava muito difícil Mas aí eu buildei E agora tô achando fácil Quer dizer, o cara não tava conseguindo matar a inimiga E ele buildou O que que é buildou? Achou uma... No Reddit Táticas DS A de gameplay Qualquer... Assim, essa arma é quebrada Essa não sei o que lá Não sei o que Essa build do Mago de Fogo do Inferno É pica O cara faz essas merda todas Vai lá Bota o boneco dele Que ele já jogou 10 new game mais Bota o boneco dele Fuderoso Cara, o cara deu 3 porradas na inimiga Na Relan Ele matou 3 Ele deu uma porrada Assim, drenou metade do sangue Drenou um terço do sangue Deu outra porrada Drenou mais um terço Deu outra Matou Ele, ah, agora eu tô achando muito fácil É, lógico que tá fácil Tu destruiu o jogo Tu quebrou o jogo Quando você faz um RPG É claro que você quer ficar o mais forte possível, né? E eu nem gosto muito desse esquema do jogo nivelar tanto ali O HP, o dano e tal Conforme o teu nível Mas você quer sentir que há uma progressão É difícil você fazer essa progressão Por exemplo, até no Baldur's Gate Quando eu tava lá da metade pro final Eu botei a dificuldade no máximo Porque eu falei, pô, já não tô mais sentindo dificuldade Eu só fui sentindo dificuldade mesmo no último inimigo Mas isso acontece também no Dark Souls E você ter uma build completamente quebrada Ok, até que exista Mas que você não tenha visto Na porra da internet Como pegar E como montar Seja algo ali genuíno que você criou no jogo Mas hoje em dia as pessoas não jogam mais assim Elas pegam e vão lá no YouTube E ver, ah, qual é a melhor build? Ah, como pegar a espada Não sei o que lá Não sei o que lá Que é a mais foda de todos Que você bota não sei o que E bota o sangramento E dá dano de não sei o que E o cara vai fazendo assim E o cara monta um boneco super poderoso E tudo bem Cada um joga do jeito que quer Mas eu não vejo A menor graça nisso O cara quebrar o jogo Praticamente Ah, não tô usando glitch Não tô usando macete Não tô usando nada Tá, tá usando o YouTube Pô Então, cara Esse Eu já falei basicamente De tudo que eu queria falar O vídeo tem 40 minutos Isso aqui não era pra ser um review Do Dark Souls É óbvio Mas é pra ser um vídeo De primeiras impressões Até porque isso aqui É mais Dark Souls É mais Elden Ring E a gente sabe exatamente O que esperar Eu acredito que ainda vai ter Muitos inimigos bizarros Aí pra gente Enfrentar Acredito que vão ter Coisas muito bacanas Ainda pra gente ver no jogo E isso daqui serve Como um mini review Quer dizer Um jogo que poderia ter sido Uma DLC Standalone Um jogo novo Que ele deveria ter sido Melhor otimizado Principalmente nos consoles Os bugs deveriam ter sido Corrigidos Na minha opinião A dificuldade deveria ser Mais balanceada Mas os caras preferiram Fazer ali a coisa Do jeito que eles sempre fazem Pra agradar os fãs De Dark Souls Que é uma religião Muito doida Então era isso Que eu queria falar O jogo pra mim Tá maneiro Vale a pena Pelo menos pelo preço No PC Dentro de todas As paradas bizarras Eu estou conseguindo Jogar tranquilo Tô me divertindo Tranquilo Se você gosta Você vai se divertir É um jogo Que apesar de todas Essas bizarrices Só a FromSoftware Sabe fazer um jogo Te prender Dessa forma Cara É Mais conteúdo Pra você combar Num universo Que é Maneiríssimo Um dos melhores Que a gente tem Hoje No mundo dos jogos Então galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Peço que você Se inscreva no canal Se você está aqui Até os 42 minutos Manda pra tua galera Para os caras Descerem a lenha Como sempre E estamos juntos Um grande abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho